São atitudes ameaçadoras que afetam principalmente as crianças e o adolescente. O bullying físico é como bater, juntar, puxar o cabelo, beliçar, apontar a pé. O bullying pode ser também verbal, onde consiste em ameaçar a pessoa, intimidar ou mesmo discriminar. É discriminar por raça, sexualidade ou opção sexual. A casa de busco denuncia para a direção da escola. A bright, blessed day, the dark, sacred night. E eu penso para mim, mas eu pergunto. E aí E aí Obrigado.